Então como todo ser humano, ele questiona o chamado, se você lê êxodo 3 e 4, você pode contar 5 vezes Moisés questionou a Deus Primeiro, Moisés disse, quem eu sou? Segundo, Moisés disse, quem tu és? Terceiro, eu não sei falar Minha língua é travada, é pesada Quarto questionamento, eles não acreditarão que o Senhor me apareceu Quinto questionamento, manda outro no meu lugar Irmão, quando Moisés questionou pela quinta vez, porque chamada não se questiona Chamada se aceita Renan, por que chamada não se questiona? Porque Deus não coloca a mão em cabeça errada Deus sabe quem é que está chamando Deus sabe quem é que está chamando Olhe para cá e prepara para dar glória Quando Moisés diz, manda outro, está escrito E a ira de Deus se acendeu Por quê? Porque compromisso assumido é compromisso cumprido Ele quis questionar depois que tirou a sandália Aí Jeová disse, meu filho Tu já se comprometeu Então não adianta questionar O inquestionar Esse é o capítulo 3, versículo de número 19 e 20 Olha o que Deus diz para Moisés Depois que ele assume o compromisso Moisés Eu sei Que faraó Não vos deixará ir Versículo 19 do capítulo 3 A não ser Por uma mão Poderosa Aleluia Aleluia Renan, o que Deus está dizendo para Moisés No versículo 19 Deus está dizendo Moisés Pode ir Só que deixa eu te avisar um negócio Você vai falar Mas Moisés Mas faraó Não vai liberar Por quê? Porque não é você Com a tua palavra Que tira o povo Não é você Com a tua influência Que tira o povo Não é você Ah, e deixa eu lembrar Quarenta anos Moisés foi príncipe No Egito E se tem alguém Que tem conchavo Se tem alguém Que tem moral Se tem alguém Que é famoso Se tem alguém Que é reconhecido Na terra do Egito Esse é Moisés Então quando Deus diz Não é você Com a tua palavra Sou eu com a minha mão É Deus dizendo Para de ser bobo Moisés Não é você Com o teu nome Sou eu com a minha mão Não é você Com a tua palavra Sou eu com a minha mão Renan, prova Que não é a palavra De Moisés E sim a mão de Deus Versículo 20 Do capítulo 3 E eu estenderei As minhas mãos Sobre a terra do Egito E ferirei o Egito Com todas as minhas Maravilhas Quando Deus fala De maravilhas Deus está falando Das pragas Que ele mandaria Sobre a terra do Egito Aí Deus diz Depois que eles virem Aí Ele vos Deixarão Ir Então entenda comigo Deus está dizendo Moisés Quem liberta o povo Não é você Com a tua palavra Sou eu com o meu poder Não é você Com a tua influência É a mão do onipotente Renan Prova Que é a mão do Senhor Que tira o povo de lá Exo do capítulo De número 13 Versículo de número 9 Olha o que está escrito Capítulo 13 Do livro de Exo Versículo 9 E te será por sinal Sobre a tua mão E por lembrança Entre os teus olhos Para que a lei do Senhor Esteja na tua boca Por quanto Com mão forte O Senhor Tirou vocês Da terra Do Egito Versículo 14 Do capítulo 13 Olha o que está escrito também E quando teu filho Jeremias capítulo 18 E como o vaso O vaso que ele fazia Se quebrou na mão do oleiro Tornou a fazer dele outro vaso Conforme bem lhe pareceu Aos teus olhos fazer Vamos para a síntese do texto O oleiro aqui é Deus O barro é Israel Quando Jeremias chega Jeremias vê o povo Na mão de Deus Aí está escrito Como o vaso que ele fazia Se quebrou Se quebrou Se quebrou Renan por que que o vaso Se quebrou Porque não é o oleiro Que quebra o vaso Olha a exegese do texto Não é o oleiro Que quebra o vaso E também não foi o diabo Que quebrou o vaso Não atribua ao diabo Aquilo que é culpa sua Não foi o diabo Que quebrou E nem Deus Porque Deus não tem prazer De quebrar ninguém Renan Quem foi que se quebrou? O próprio vaso Outras traduções Obrigado Outras traduções E o vaso Se desfez Outras traduções E o vaso Se entortou Outras traduções E o vaso Se desfez Outras traduções E o vaso Se quebrou Perceba Não é Deus que quebra É o vaso que se quebra Renan Por que? Porque quando eu estou na mão de Deus Diabo não toca Quando eu estou na mão de Deus Nem Deus quer te quebrar Quem é que tem poder De se quebrar na mão do Onipotente? Você mesmo Que é isso pregador? E quando é que eu me quebro? O vaso se quebra Quando ele tenta assumir uma forma Que o oleiro não determinou Se o vaso está na mão do oleiro Quem dá o molde é ele Se o vaso está na mão do oleiro Quem define o tamanho é ele Se o vaso está na mão do oleiro Quem dá a estrutura é ele Só que tem gente Que só porque já tem jeito de vaso Só porque já tem forma de vaso Já acha que se manda Já acha que faz do jeito que quer Atinge o tamanho que quer Quando você perde O contato com a mão do oleiro Você se quebra Só que olhe para cá E prepara para dar glória Uma das maiores manifestações de graça Está em Jeremias 18 É não por quê? Porque aqui entra Cristo E aonde é que entra Cristo? O vaso se quebrou Aí alguém disse Vai jogar fora Jeová diz Não tem lixeira na olaria Vai jogar fora Ele diz Eu não jogo não Está escrito E o oleiro tornou a fazer E o oleiro tornou a fazer E o oleiro Está aí Está aí Está aí E o oleiro tornou a fazer E o oleiro tornou a fazer E o é para cá E o irira Ele diz